Este vídeo aqui vai ser muito importante para todos os jogadores de CSGO que tem muita inocência na hora de jogar um competitivo ou etc Ou não sabe muitas coisas em questão de upar patente ou coisa do tipo Então eu decidi preparar um dos melhores conteúdos para você estar assistindo aí do começo ao fim Antes de tudo eu trezo para vocês que peçam um caderninho, pegam um caderninho Não precisa ser um caderninho não, pega aí, sabe o que você vai fazer? Um bloco de notas no seu computador, abre um bloco de notas aí Você vai copiar mais ou menos o que você vai precisar fazer, tá bom? Para que toda hora que você for jogar CSGO você tenha isso anotado, tá bom galera? Isso é muito importante, por isso que eu estou falando para vocês anotarem, beleza? Hoje eu vou ensinar para vocês como pá de patente no CSGO Galera, eu já upei para o Global, que é a maior patente do CSGO O editor vai colocar aqui as patentes aí para vocês aí do lado, são as patentes do CSGO Basicamente galera, essas patentes é o seguinte A mais sonhada é o Global, e tem muita gente que sonha em ser o Global E basicamente guys, eu já fui Global quase 3 vezes Global, entendeu? Já fui level 20 GC, então eu sei como upar no CSGO Então eu vou explicar para vocês as melhores maneiras para você estar upando dentro do CSGO Então galera, deixa o like aí, se inscreve no canal que é muito importante, tá bom? Vamos lá então rapaziada, basicamente é o seguinte Eu vou te passar para vocês 5 dicas aí para você estar upando de patente, tá bom? E basicamente a primeira dica galera, é jogar com patente alta Como assim, Dany, jogar com patente alta? Você precisa jogar com pessoas que são do seu elo maior, entendeu? Pessoas dos patentes maiores, tipo Você joga aí, tem muitas pessoas que você joga com... Mano, eu já falei até com um amigo meu, que ele costuma jogar com pessoas a nível muito abaixo E monta time, faz isso, faz aquilo... Cara, não pode ser assim mano, se você quer jogar o jogo sério Você tem que colocar pessoas fortes do seu lado, entendeu? Pessoas melhores, ou até igual pelo menos, entendeu? Agora a partir do momento que você começa a jogar com pessoas do nível mais baixo Você só está se prejudicando, certo? Então tomem muito cuidado com isso Bom rapaziada, em questão do competitivo, vamos lá A Valve, mano, tem vezes que eu posso jogar partida aqui Tem vezes que eu jogo aí 10 partidas e no upo Por quê? Porque a Valve não olha isso Ela olha como é que está sendo a sua consistência Então o que é bom você fazer é jogar no máximo as 4, 5 partidas no dia Como assim 4, 5 partidas? Você não precisa jogar toda hora, entendeu? Você pode jogar outras coisas também, mano Tipo, deft match, braço direito, coisas do tipo Você pode, em questão de jogar 4 partidas, eu falo competitivas 5, 6, pode jogar também Mas seja consistente nessas partidas, entendeu? Seja positivo, seja um cara que joga bem Seja um cara assistente Assistente seria o quê? O cara jogar, pediu um HE, pediu um molotov Você faz um molotov, você faz uma granada Seja não tóxico, tá rapaziada? Uma coisa muito importante Outra dica é essa Vou colocar aqui como uma terceira dica Não seja tóxico dentro do CSGO Porque se você for tóxico, mano Você só vai perder com isso, rapaziada Você fica com o nick vermelho na partida E sempre mutado Eu fico ouvindo esses caras que tem o nick mutado, galera Eu fico de cara Porque, tipo, basicamente Os caras perdem o sentido de jogar o jogo Porque, mano Toda vez que ele for jogar Com quem que ele for jogar Ele vai ficar mutado dentro do jogo Então, basicamente Ele não vai ter como, né Conversar com a galera A não ser que a rapaziada Desmulte essa pessoa, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso Pra não ser tóxico dentro do jogo Fazer um bom jogo Uma boa gameplay, certo? E em questão de jogar poucas partidas É pra isso, galera Pra Valve conseguir balancear O seu potencial Porque se você jogar muita partida Você joga uma bem Uma mal Uma bem Uma mal Uma mal Uma bem, entendeu? Então, tipo assim Se você jogar quatro partidas E fazer o melhor do seu desempenho Tipo, ah, ô Daniel Eu vou pegar aqui Agora eu vou jogar E vou fazer quatro partidas Vou fazer quatro partidas É incrível Assim você vai ter mais chance De upar, tá ligado, galera? Então pega essa visão Pega essas dicas Antes de continuar esse vídeo, rapaziada Eu sei que esse vídeo Tá muito legal Eu sei que esse vídeo Tá muito interativo Mas uma pausa aqui Pra pedir pra vocês Se inscreverem aqui no canal Pra gente bater Trinta mil inscritos, galera A gente tá quase batendo Trinta mil inscritos Essa é a primeira parte Do primeiro passo Que a gente quer dar Aqui nesse YouTube Então, mano Se você gostando Se estiver gostando Dessas dicas aqui do canal Se inscreve aí Pra dar aquela moral Deixa o like Ativa o sininho de notificações E acompanha o canal aí Beleza, rapaziada? Faça o maior número de pontos Dentro da partida do CSGO Como assim faço o maior número de pontos, galera? Quando você estiver jogando Você pode ver que tem vários tipos De você fazer pontos Você pode fazer pontos Plantando Você pode fazer pontos Dando assistência Você pode fazer pontos Jogando Matando na Molotov Matando na HE, etc Então tem vários jeitos De você fazer pontos Hoje, tá, galera? Então o que você vai fazer, mano? Faça o maior número de pontos Hoje dentro do CSGO Certo? Então, nem que seja plantando Nem que seja não sei o que lá Mano, tem gente Que às vezes você pode ver Você pode ver Não sei se já aconteceu com vocês Comenta aqui abaixo Se já aconteceu Que você matou muito cara E vem um cara que não matou nada E ainda conseguiu fazer mais pontos Que vocês Galera E você acostuma que o cara Que fez menos pontos Que vocês Ter mais chances de upar Do que vocês Vocês saberem disso? Sim, galera Isso pode acontecer Então tomem muito cuidado Faça uma boa gameplay Em questão disso Se você fazer uma boa gameplay Às vezes o CS nem é nem só matar Às vezes é você ser um cara assistente Como eu falei Na última Penúltima dica aí Basicamente, rapaziada Jogue com time fechado Tem que jogar com time fechado Se você tiver a oportunidade De jogar com time fechado Com os amigos Chama um amigo Chama o Pedro Chama o Lucas Chama o Wallace Chama o Fernando Chama o Marcelo Chama não sei quem Pra jogar de time fechado Que é a melhor coisa possível Porque hoje no CSGO Infelizmente a gente Temos muitos trolls Muitos hackers Muitos não sei o que lá Agora você jogando em time Você pode fazer gameplay Você pode fazer tática O CSGO te possibilita Muito isso E vai te fazer upar Mas só que lembrando Da primeira regra Que o DN falou Que foi de jogar Com patentes parecidas Ou ao mesmo nível Caso você quiser jogar Com um amigo Tudo bem Mas só lembre que Tipo assim Ah, meu amigo é prata Tudo bem Não tem problema Jogar com seu amigo prata Você só tem que entender Que você não vai upar de patente Entendeu? E nem reclamar depois Com o DN aqui Então, galera Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Cara, se esse vídeo Te ajudou Eu acho que vai te ajudar Porque, mano Pô, velho Se você seguir todas Essas dicas aí Do DNX Vocês vão upar de patentes Vou chegar no global Hoje eu me encontro O Águia 2 Porque eu não tô jogando Muito CSGO Ultimamente Justamente pelo motivo Que às vezes eu Garra no tempo Mas toda vez que eu posso Eu tô jogando E fazendo live pra vocês Doando skins Fazendo sorteios Então aproveita Pra se inscrever no canal Caso você for novo Aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou e fui Tchau pra vocês, mano Tchau